E aí galera, beleza? Flauselino Júnior aqui, e hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Na verdade isso é mais um update, uma transição. Pra vocês que já me acompanham há algum tempo aqui no YouTube, sabem que nesse canal Flauselino Júnior, na verdade, Flawgitter, eu comecei fazendo covers, né? Então, eu lancei meu primeiro cover no dia 18 de novembro de 2008. Eu gravei ele no dia 6 e só consegui publicar no dia 18, pra vocês verem como eu era noob de YouTube. Então eu peguei aquelas câmeras fitonas do meu pai, pluguei numa placa de captura que eu tinha, e tentei fazer um vídeo, que não ficou muito legal. Mas esse foi o ponto inicial. A partir daí eu comecei a fazer drum covers e também eu fiz uma série de composições, que foram as ON, minhas composições. Nelas eu comecei a brincar mais com esse lance de gravação, de estúdio, de gravar todos os instrumentos e tentar mixar daquele meu jeito caseiro. Mas com tudo isso, eu vejo que nesse canal eu aprendi demais. E paralelamente a ele, com alguns amigos eu também tive o VNF Tutorials. Meu nickname é Flawgitter, e eu vou estar postando aqui no site, juntamente com meu amigo Vinícius. E aí, galera, beleza? Meu nome é Vinícius. Foi lançado, se eu não me engano, há uns 5, 6 anos atrás. Vai, vamos fazer um nome pra série. E lá eu fazia vídeos tutoriais, reviews de tecnologia, jailbreak, e tudo isso junto com meu amigo Vinícius. Lá a gente aprendeu muito mesmo também sobre tecnologia. E eu vejo que até hoje, o YouTube teve um papel essencial pra mim na questão aprendizado. Tendo que me esforçar, tendo que fazer tudo hands-on, sozinho ou com algum amigo, eu sempre aprendia demais e fuçava demais nas coisas. 2015 foi um ano ótimo pra mim. Eu recebi várias oportunidades de jobs, de freelancers, que eu nunca esperei receber. E começar a trabalhar com uma galera muito legal, e que eu tô conseguindo desenvolver e utilizar muito do que eu já tenho aprendido. Isso na área de vídeo, filmmaking e mídia em geral. A gente acabou de entrar em 2016. E pra esse ano, eu quero colocar em prática algo que já tá na minha cabeça há um bom tempo. Que é uma pequena transição pra esse canal. Como eu disse, antes eu tinha o VNF Tutorials, eu tinha o Flow Guitar, eu tinha o VNF Studios, e algum outro canal aí de zoeira que eu fazia pra postar um ou dois vídeos. Agora eu vou concentrar todo o meu conteúdo de criação nesse canal. O Flow Guitar, ou Flauselino Junior, que eu tô preferindo um pouco mais. Quando a gente é novo, a gente tem uns nomes um pouco... engraçados. Como eu gosto de fazer muita coisa, eu gosto de mexer com música, eu gosto de mexer com film making, um pouco de web design e tal. E fazendo uns vlogs, eu vou postar de tudo aqui. Tudo que eu tiver vontade, eu vou postar aqui. Só que terá uma condição. Eu vou fazer mais vídeos. Eu não vou deixar aquele gap de 3 meses, aí eu posto um outro vídeo nada a ver. Então eu quero criar uma certa frequência com vocês. E eu quero saber também de vocês, o que vocês querem que eu faça de vídeo. Eu não sei como eu tô de inscrito, se vocês ainda me acompanham bem. Mas eu vou dar mais um shot pra isso. E vamos ver se funciona. Aproveitando esse mês de janeiro, que agora eu estou de férias. Vou fazer algumas reviews, por exemplo, do Osmo, da DJI. Também alguns vlogs, mostrando um pouco da minha vida, um pouco do que eu tô fazendo. Alguns projetos novos que eu estou fazendo aqui no estúdio. Apresentar alguns amigos legais pra vocês. E eu espero que vocês possam curtir e acompanhar esse conteúdo. Porque nada desses vídeos vão importar se vocês não estiverem gostando. Então, sugestões, sempre comentem. Gostou? Dá joinha. Não gostou? Dá joinha. Dá um negativo. Brincadeira. Como sempre, muito obrigado pela sua atenção. E sigam-me nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat. E se você quer checar um pouquinho do que eu tô fazendo agora de trabalho. Pode entrar no meu site. FJR.io Muito obrigado e até a próxima. FJR.io